José, irmãos, ele passou períodos muito ruins em sua vida, em sua história. O que a família fez com ele foi algo trágico, dolorido, difícil. E ele aguentou tudo, ele suportou, ele aprendeu a perdoar. E quando Deus o abençoou, mudou a história dele, ele foi de frente de faraó e Deus usou o faraó para mudar a sorte de José. Naquele momento ele tinha 30 anos de idade. Ele se torna governador, ele se casa e a sua esposa lhe dá filhos. E o primeiro foi Manassés. Hoje eu estou aqui para profetizar que o seu Manassés também vai nascer. Quando nasceu o Manassés, ele estava declarando uma nova fase espiritual na vida dele. E essa fase, esse período era o seguinte. E Deus me fez esquecer todo o sofrimento, todos os dias difíceis. Depende da tradução. Quem está acompanhando a campanha sabe do que eu estou falando. E todo aquele sofrimento que ele passou com a sua família. Deus fez com que, na memória dele, na mente dele, e aqui no coração dele, tudo fosse apagado. Esse sofrimento, essa ferida, esse sentimento ruim, negativo, essa revolta, essa ira, essa fúria. Não canalize ela de uma forma negativa. Não canalize ela para se vingar. Não precisa. Porque você tem um Deus que vai te honrar. E Deus honrou José. Vai honrar você também. Você, meu querido e minha querida, você é uma pessoa especial. Você não é qualquer um. Nós estamos profetizando aqui nessa campanha. Eu sou José. Nós estamos pegando essa identidade profética. Nós estamos aqui recebendo todas essas revelações sobre a história de José. E por trás de toda a história a gente vê o agir de Deus. Vão olhar para você a partir de hoje e vão ver o agir de Deus. Mas para isso o Manassés tem que nascer. Coloque diante do Senhor agora, nesse momento de oração, aquilo que você quer. Que Deus apague. Que Deus arranque o que te causa dor, o que te causa sofrimento na tua alma. Talvez até uma doença, uma enfermidade. Algo que você quer que desapareça. Pode ser em qualquer área. Pastor, eu posso falar que o Manassés pode nascer na minha vida financeira? Sim. Dívidas. Miséria. Escassez. Cheio da vida de José também. Aí eu posso falar que o Manassés... Em qualquer área você pode fazer essa aplicação. Deus vai te fazer esquecer. Sabe por que Deus fez ele esquecer? Porque ele entrou num novo tempo. Um tempo de abundância. Um tempo de vitória. E por mais que a gente queira... Resgatar aquelas memórias passadas. Não viva do passado. Deus vai te dar uma nova história. Um novo tempo. A mulher de Ló... Eu costumo falar que ela parou no tempo quando ela se tornou aquela estátua de sal. Porque ela olhava o passado. Ela estava ligada àquela cidade, àquele lugar, àquelas pessoas, àquele... Aquela vida que era uma vida ruim, aos olhos de Deus, uma vida promíscua. Em um lugar promíscuo, em um lugar ruim. Todas as vezes que você olha para trás, você fica no passado. E quando você fica no passado, espiritualmente você se torna essa estátua de sal. Você para no tempo. Hoje, Deus está libertando você. Você não vai mais lembrar desses momentos de dor. Deus está fazendo você esquecer. Ah, pode ser um pecado, uma iniquidade. Eu não quero mais lembrar. Eu não quero mais aquela lembrança. Que me faz pecar. Deus faz isso. Um abuso, um trauma, um aumento de violência. Uma fobia, um medo. Deixa Deus tocar a você agora. Espírito Santo de Deus. Toca essa pessoa agora. Nós liberamos agora uma unção sobre ele e sobre ela. Que acompanhe essa programação. Que acompanhe essa live, esse vídeo. Que nasça Manassés. Que o sofrimento, ele seja apagado. Que essa pessoa esqueça esse sofrimento. Que essa pessoa supere a partir de hoje. Todos esses episódios traumáticos. Senhor, traz agora a libertação. Traz agora a transformação. Tem muitos, meu Pai, que estão Apegados ao passado. Tem muitos guardando, Senhor. Emoções e sentimentos negativos. De ódio, de vingança, de rancor. E não conseguem perdoar. Porque o que essa pessoa viveu Foi muito traumático. Foi muito difícil. Vira e mexe pesadelos, sonhos. Relembram Essa pessoa, esse Tempo ruim. Tempo difícil. Pura, meu Pai, a alma. Liberta agora. Todo episódio que traumatizou. Essa pessoa que vive o pós-traumático. De um problema financeiro. O pós-traumático de uma separação. O pós-traumático. Depois da traição. O pós-traumático. Depois de descobrir a infelidade. Tudo que foi um gatilho Para ativar O sofrimento na vida dessa pessoa. Nós quebramos esse mal agora. Nós declaramos agora Ao mundo espiritual. Espíritos que foram Oportunos Que aproveitaram o momento Para se conectar com essa pessoa. Nutrir Se alimentar Desse sentimento Dessas emoções Para te levar Soltem a mente Soltem os pensamentos Fentiçaria Bruxaria Encantamento Controlo Independência emocional Nós quebramos isso agora. Nós repreendemos isso agora. Eu estou profetizando Que Manassés Está nascendo Na vida desse homem. Nascendo na vida Dessa mulher. Porque essa pessoa Vai entrar em uma nova fase Em uma nova estação Em um novo ciclo. E esse ciclo que vem Agora é um ciclo de vitória. É um ciclo de restauração. É um ciclo de restituição. É um ciclo de milagre De abundância Senhor. José meu pai Ele sonhou com dois ciclos O ciclo de abundância E o ciclo de fome. Tem muitos meu pai Que pararam Estacionaram Estão Anos e anos No mesmo ciclo de fome De derrota De fracasso Chega pai E tudo que Acarreta Tudo meu pai Que vem Como um fardo Sobre essa pessoa Libera a unção pai Que despedaça o julgo Essa pessoa não carrega mais Esse fardo O problema que acarreta Essa pessoa E sobrecarrega Essa pessoa Tira agora Da saúde Da vida financeira Das emoções Dos sentimentos Tira da família De alguém que essa pessoa ama De alguém que essa pessoa ora De alguém que essa pessoa intercede E visita essas pessoas lá Filho A filha O pai A mãe O irmão O irmão O vizinho O amigo Alguém que essa pessoa ora Toca agora E arranca Senhor Com a tua mão forte Tira meu pai Pois nós estamos Declarando aqui No alto dessa montanha Toda semana Em jejum Nós estamos aqui Orando Para profetizar Meu pai Esse novo ciclo Essa nova estação Esta nova fase Não se assuste Se você ir dormir Ou se você Depois dessa oração Não lembrar mais De pessoas De sentimentos De pensamentos Que bombardeam a sua cabeça De coisas que te unem Te conectam Ao trauma A frustração Ao pecado A iniquidade A essa auto-imagem Porque Deus está Apagando isso Da tua vida Está apagando isso Da sua mente Da sua história E você vai poder ser Uma pessoa livre Se aquilo não acontece Essa cura interior Não acontece com José Como que ele perdoaria Os irmãos Como que ele iria Superar Como que ele iria Ter maturidade Para chegar Ao nível De abençoar O mesmo Deus de José É o teu Deus Então Recebe o seu milagre Recebe a sua bênção Recebe a sua cura A sua libertação Recebe agora Aquilo que você Está pedindo Aquilo que você Está clamando Talvez hoje O pedido de oração É motivo Das suas lágrimas De sofrimento Mas eu vou dizer Para você Que dos mesmos olhos Que saem Essas lágrimas De sofrimento A partir de hoje As próximas lágrimas Serão lágrimas De alegria Choro De alegria Choro De felicidade Choro De quem está emocionado Porque recebeu Um grande milagre Uma grande vitória Choraba Canto Palabas Suriana Recebe Em nome Do Senhor Jesus Amém Graças e paz Amados Aqui quem fala É o apóstolo Eliseu Lustosa E começa agora O meu O seu O nosso Devocional Diário De oração O programa Comunhão E oração Que é transmitido Aqui na Rádio Cultura Na cidade de Itaberaí Goiás Transmitido também Pela Rádio Nova Betel Em Aparecida de Goiânia Também no estado de Goiás E transmitido Para o Brasil E para o mundo todo Através do Facebook Através do Youtube E que Deus abençoe E que Deus abençoe a tua vida Meu irmão Que Deus abençoe você também Minha irmã Que o Senhor Ele abra as janelas do céu E libere sobre mim Sobre você Sobre nós As bênçãos Sem medidas Em nome do Senhor Jesus Você está acompanhando aí Esses dias de oração Tem visto que A nossa programação Tem sido diferente A gente já começa Orando e adorando E depois vem para essa entrada No Youtube também No Facebook Está a mesma coisa Porque é a mesma edição Para todos, né? Eu quero convidar você Para se inscrever no canal Caso você ainda não é inscrito E ao se inscrever no canal Ativa o sininho das notificações Quando você clicar No sininho das notificações Seleciona aí Que você quer receber Todas as notificações Se você está no Facebook Siga a nossa página Curta a nossa página E comece a compartilhar aí Nas suas redes sociais Compartilhe esse vídeo Esse link Nos grupos do Facebook Que tem aqui Nos grupos do WhatsApp E em qualquer outro Tipo de ferramenta E de rede social Que pode ser divulgada Nos ajude aí, tá bom? Porque eu tenho certeza Que essas orações Vão ser bênção Para a vida de muitas pessoas Então Vale a pena você compartilhar Meus amados Ó Também já marca o joinha O gostei Deixa o seu like Nesse vídeo E agora que você Marcou o like O joinha O gostei Compartilhou Você que está no voto Da campanha Eu sou José Não se esqueça De nos falar Tá? Vai aparecer o número Do WhatsApp Na sua tela aí Que é também Um pix Tá bom? Caso você queira Fazer o voto Nós vamos colocar você Numa lista de transmissão No nosso WhatsApp Tá bom? Ah, não quero Eu quero ficar anônimo Quero enviar o meu sacrifício Quero enviar o meu voto Minha oferta E não quero ser visto Não tem problema também não Mas quem puder Nos avisar E nos mandar o comprovante Lá do seu voto Dessa campanha Eu sou José Fique à vontade Tá bom? E agora meus queridos Nós vamos então Pro momento do testemunho E logo após esse momento Do testemunho Nós iremos orar Aquela oração Onde Jacó Abençoa José Lembra-se, né? Eu sou José Link da camiseta Tá nas descrições É só você Adquirir Você que é aqui do Brasil Ok? Vamos então Pra este momento De testemunho Logo após Mais oração Boa tarde Eu me chamo Romilda Moro Cidade de Morilândia Goiás O filho me dá o meu testemunho Apóstolo Apóstolo Eu tava indo ao médico Direto Direto mesmo Fazendo exame de hormônio Todos os exames que eu fazia Apóstolo Dava hormônio baixo Muita fraqueza Tomando uns leite caro Que a médica passou pra mim Aí todas as campanhas Que eu faço do Senhor Eu colocava Essa Minha hormônio Minha saúde Todos Aí fiz a campanha Do vaso dos ossos secos Falei Eu não aceito Mas eu não aceito Senhor Eu ir no médico E voltar lá Fazer novos exames E dar esse hormônio baixo Aí apóstolo Eu fui Novamente Primeira campanha Do vaso dos ossos secos Coloquei Falei Vou lá E vou buscar E perseverar E vai dar tudo Eu vou fazer todos os exames E fiz todos os exames Apóstolo De tudo Você pensar Fígado Pássimo Rins Tudo e tudo Dos hormônios Tudo 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 Apóstolo Apóstolo Pra glória e honra Pro Senhor Jesus Cristo Apóstolo Peguei o resultado Meus nome Ontem 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 Apóstolo Meus nome Tudo ao que Até meus hormônios Tavam dando só baixo 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 Subiu Eu não tenho nada Nem inimia Apóstolo Pra honrar e glória do Senhor Vale a pena Buscar o Senhor Vale a pena Fazer as campanhas Todas as campanhas Que eu fazia Eu punho Apóstolo Esses hormônios Minha saúde E o Senhor O vaso dos ossos secos Coloquei Não aceito mais Fazer essa campanha Vou colocar O vaso dos ossos secos Vou estar bem Apóstolo Pra glória do Senhor Pra honrar e glória Estou bem Louvado seja Deus Vale a pena Fazer campanha Vale a pena Porque você verá Vale a pena Nós foi meses e meses Em exame, exame Louvado seja Deus Deu nada Temos o mundo Tudo ao que Louvado seja Deus Apóstolo Que Deus te abençoe Sua esposa Que você me esteja Abençoado por Deus Em nome do Senhor Jesus Vamos orar agora Você vai declarar Junto comigo De uma forma pessoal As bênçãos Que Jacó Liberou Sobre José Vamos subir No mundo espiritual Diante de Deus E tomar posse Dessas bênçãos Repita assim Senhor Senhor Jesus Senhor Jesus Eu quero agora Me apropriar De todas as bênçãos Que Jacó Nosso pai Liberou Sobre O seu filho José Jacó Jacó faz parte Da linhagem Patriarcal De onde Também Veio O salvador Jesus Cristo Em Cristo Eu quero agora Que estas bênçãos Venham sobre a minha vida Se Jacó E José Estão ligados A Jesus Eu também estou ligado A José E a Jacó Através de Jesus É isso Que é A unidade do corpo Atemporal Com esta revelação Com esta base bíblica E espiritual Declaro Que as bênçãos De Gênesis 49 A partir Do versículo 22 Que essas bênçãos Se manifestem Agora Na minha vida Está escrito assim José É uma árvore Frondosa E frutífera Plantada A beira De uma fonte De águas puras Uma árvore Muito grande Que dá muitos frutos Os seus galhos Avançam Sobre o muro De tão grande Porém Devido A beleza Desta árvore O versículo 23 Diz Que Com rancor Inimigos Atacam Com violência Perseguem Com seus arcos E flechas Mas senhor Eu não vou ser Derrotado Pelo arco Do inimigo Senhor Está escrito Também No versículo 24 Contudo O seu arco O arco De José O meu arco Permaneceu Firme E os seus braços Os meus braços Jamais Esmoreceram Diante Da força Do todo poderoso Do poderoso De Jacó Pelo nome Do pastor A rocha De Israel Que me fortalece Pelo Deus De meu pai Pelo Deus De Jacó Que me socorre Pelo todo poderoso Por El Shaddai Que abençoa Com bênçãos Do alto céus Bênçãos Das preciosas Águas Que circulam Debaixo da terra Bênçãos De muitos rebanhos E muitos filhos As bênçãos Dos meus pais São infinitamente Maiores Que as bênçãos Dos montes Antigos Que as delícias Das colinas Eternas É por isso Que eu tomo posse Destas bênçãos Dos antepassados Que estão ligados A Cristo Que todas Essas bênçãos Me alcance Permaneça Sobre a minha cabeça Sobre a cabeça De José Sobre a testa Daquele que foi Escolhido Entre muitos irmãos Senhor Eu tomo posse E recebo Todas essas bênçãos Em nome De Jesus Amém E amém Canse todos Meu pai Todos esses Que estão nessa Campanha de José Senhor Todos aqueles Que estão profetizando Eu sou José Eu sou José Da minha família Que vou levantar Família Através da minha vida Deus vai me erguer Deus vai me levantar E eu vou levantar E salvar Muitas pessoas Pai Eu quero que Uma unção Especial Pai Venha sobre nós Agora Sobre todos Aqueles que estão Aqui no monte Sobre todos Aqueles que nos Acompanham Nesta oração Pai Que haja Milagres Que o céu Se abra De uma forma Poderosa De uma forma Gloriosa Vem Senhor Nós te invocamos Aqui Neste exato Momento Espírito Santo De Deus Veja meu pai A necessidade Dessa pessoa Que precisa De saúde Meu pai Veja a necessidade Senhor Dessa pessoa Que está Clamando Meu pai Pelo uma bênção No seu casamento Na sua vida amorosa Senhor Veja a necessidade Dele e dela Que está Diante de uma Negociação Diante de uma Causa judicial Responde Essa pessoa Agora Espírito Santo Veja meu pai Essa pessoa Meu pai Que está Clamando Meu pai Por uma cura Nas emoções Na mente Nos pensamentos Uma cura Psicológica Veja essa pessoa Que pede Por alguém Senhor Que está Apresentando Alguém Da família Um parente Distante Ou até mesmo Um amigo Um vizinho Uma pessoa Conhecida Senhor São muitos Os pedidos Meu pai E sabemos Que existe Um Deus Meu pai Que é o Deus Do impossível Meu pai Sabemos Que existe Um Deus Meu pai Que operando Ele Ninguém pode Agir Meu pai Ninguém pode Ir contra Porque ele é Forte Porque ele é Poderoso Nós vimos Meu pai Que Jacob Meu pai Abençoa José Declarando Que o El Shaddai O poderoso O forte O musculoso Como diz no original É ele Meu pai Que fortalece Os braços É ele Que sustenta É ele Que é esse General de guerra Senhor Entra nessa Peleja Do teu filho E da tua filha Para dar vitória Entra Meu pai E resolve Essa situação Que um homem Não pode Senhor Talvez Essa pessoa Está no limite Dele No limite Dela Essa pessoa Talvez Meu pai Está diante De situação Que homem Algum Pode ajudar Senhor Aquele paralítico No tanque De Betesda Ele diz Homem Nenhum Pode me ajudar Mas o Senhor Pode O Senhor É Deus O Senhor Meu pai Tudo Podes Fazer Então faça Agora Meu pai Em resposta Ao clamor Dessa pessoa Em resposta Ao clamor Deste homem E desta mulher Pai Honra Pai Em nome Do Senhor Jesus Cada pessoa Cada pessoa Agora Oh Espírito Santo Muito obrigado Senhor Oh Espírito de Deus Eu te agradeço Amor Senhor Senhor Nós estamos aqui Pai Pai Reunidos Para profetizar Para as bênçãos Estamos aqui Pai Para quebrar toda resistência Do segundo céu Pai Para trazer a existência Cada bênção Pai Tudo que eles estão colocando Diante de Ti Pai Hoje tem uma mãe Clamando por um filho Pai Hoje tem um pai Clamando pelo casamento Tem um pai Clamando pelo casamento Do filho Visita agora Senhor Quebra toda resistência Pai Nesses lares Lares que estão destruídos Visita agora Pai Que venha Senhor A reconciliação A restauração Que o milagre venha Senhor Nós cremos Pai Trazemos a existência Agora Pai O fogo do Teu Espírito E vai visitando Cada um Pai Cada um que está Nesta campanha A campanha de José Cada um que declara Que ele é José Pai Entra agora Senhor E libera Pai Libera agora O fogo do Teu Espírito Para queimar Toda obra de feitiçaria Toda obra de macumbaria Tudo aquilo Senhor Toda resistência Pai maligna Que não deixa eles vencer Que não deixa eles romper Que não deixa prosperar Pai Tem pessoas Senhor Clamando Pai Pelo milagre no financeiro Pai São processos São agora Pai Pensão Que precisa ser liberada Aposentadoria Pai Visita agora Cada um Pai Tudo que eles estão Estão colocando Saúde Vigor Restaura agora Pai Traz a existência Senhor O fogo do Teu Espírito Levanta este homem Essa mulher Pai Que está cansado Senhor Que é tanto peso Pai É tanta tristeza É tanta angústia Pai Libera agora Sem uma unção Que eles venham Se levantar Se levantar Para guerrear Para trazer existência Tudo que eles precisam Senhor Para vencer Pai Que as promessas Do Senhor Vão se cumprir Sim Que eles passem A crer agora Pai Traz agora Aquela fé Senhor Para quebrar Todas as muralhas Todas as barreiras Tudo aquilo Que se levantou Pai Contra eles Que venha cair Por terra agora Pai E que o milagre Venha acontecer Nós determinamos Nós profetizamos Neste monte agora Pai As bênçãos Do Senhor Sobre cada um Em nome de Jesus